Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Vou ler que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Tem espaço pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarro no seu olhar, quase morri de alegria Ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando Quero ver que tá no norte dessa festa, quer ver você dançar pra mim Tem espaço a rosa, rosa tipo aquele gão Vai rebolando, vai rebolando essa bunda, nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem espaço a rosa, rosa tipo aquele gão Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Tudo que eu tô no fim Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Vou ler que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarro no seu olhar, quase morri de alegria E ela tá, 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 tá movimentando, tá, 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 tá movimentando E ela tá, 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 tá movimentando Tá, 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 tá movimentando Com o camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem espaço a rosa, rosa tipo aquele gão Vai rebolando, vai rebolando a sua bunda Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Até a festa rosa, rosa, tipo a dirigir Vai rebolando, vai rebolando a sua bunda Tijerá, tijerá Tijerá, tijerá Tijerá Tijerá, tijerá Tijerá, tijerá Tijerá, tijerá 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 Obrigado.